Paz, Senhoras e Amados, que Deus te abençoe. Ó quem quis aparecer hoje. Tá aqui, ó. Amados, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Deixa eu deixá-la no cantinho. Deixá-la na cadeirinha dela aqui. Pra quem não conhece ainda, é a Amora, né? O pessoal já conhece aí, já assistiu bastante ela aqui nos vídeos. Ela fica na cadeirinha aqui. E hoje ela quis ir um pouquinho no colo. Amados, hoje eu quero mostrar pra você um vídeo muito, muito importante. Nós estamos vivendo dias complicados na nossa nação, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas não é só pra lá isso. Essa mensagem é pra todo o Brasil. E também pra que a gente ore por outras situações que podem vir. Então preste atenção nesse vídeo que eu vou passar hoje pra você. Tá bom? Antes de passar esse vídeo, eu quero deixar claro pra você que nós estamos com a nossa loja no ar. O link tá aí abaixo. Os produtos estão aí abaixo. Graças a Deus, tá vendendo bastante, né? O pessoal tá gostando. E logo a gente consegue reformar o nosso estúdio. Vamos estar aí de estúdio novo. E você também com um produto abençoado na sua casa. Temos orado por cada um que adquire os produtos pela loja. E Deus com certeza vai abençoar muito também a sua vida. E graças a Deus já tô melhorando da gripe, né? Tô melhorando aí da gripe. Graças a Deus. Então vamos voltar aí com vários vídeos aqui pro canal. Nós que estávamos um pouquinho aí com menos vídeos, né? Estávamos postando no máximo um por dia, quando no canal é três por dia. E também, já aviso que semana que vem, provavelmente estarei indo para o Espírito Santo. Então, é lá em Vila Velha. E aí, há trabalho. E nós vamos estar trabalhando mais de um mês lá. Então, provavelmente, vai reduzir um pouquinho a quantidade de vídeos. Mas vamos procurar manter... Talvez diminua a qualidade na edição, mas vamos manter aí o máximo de vídeo que a gente conseguir por dia de informação pra você. Beleza? Amados, vamos então a esse vídeo. Preste atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Preste atenção, por favor. Amados, pra você que não conhece, essa é a Cell Church. Deus falou algo lá e eu preciso transmitir isso. Então, você não vai achar em nenhum outro canal, não sei que peguem daqui pra colocar lá. Mas eu quero que você preste atenção, tá? Lá a gente transmite o culto em outra plataforma. Então, não transmite aqui nessa plataforma, tá bom? Essa é a pastora que eu já conheço há 19 anos, a pastora Ivete Dias, né? O pastor Edson Dias, que são os nossos pastores, nossos amigos. A vida deles, eu posso falar, que são pessoas completamente, que vivem uma vida na presença de Deus desde que eu os conheci. Pessoas que acordam na madrugada, todas as madrugadas, tem aí três, quatro horas por dia na presença, só nas madrugadas. Depois tem o seu dia na presença de Deus, busca, tem conhecimento, estudam. Então, eu posso falar isso. Eu posso testificar de que o que está saindo, o que vai sair da boca da pastora Ivete, não é qualquer coisa, não é coisa da cabeça dela, não. Não, é intimidade com Deus, o que ela vai falar é intimidade com Deus. Então, dela eu posso falar. O pastor Edson eu posso falar, porque eu os conheço pessoalmente, são os meus amigos, são os meus pastores que eu respeito e amo. E ela, Deus usou a vida dela, falou algumas coisas ali, e também falou uma profecia para o Rio de Janeiro, São Paulo, falou algo ali que pode estar acontecendo. E também falou algo para acordar a igreja brasileira, e é muito forte. Então, preste atenção, preste atenção nisso. Mas eu quero orar pelo Rio Grande do Sul com vocês. Amém? Eu acho que vocês sabem que está se passando. Eu queria que vocês deixassem os olhos e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Amado, ela vai contar uma história alusória agora para fazer você entender. Então, quando ela falar algumas cidades, é porque nós estamos em Campos, ok? Então, você imagine a sua cidade ou cidades próximas de você. Mas de conta que você está na sua casa, ou no seu apartamento, bem tranquilo, não espera absolutamente nada de ruim, e de repente começa a chover muito forte no ar. E de repente você percebe que o temporal e a ventania e as coisas estão ficando cada vez mais forte. Você começa a ficar com medo. Você começa a pedir para Deus para te ajudar e para livrar você disso. Mas a situação continua e o vento continua, a força e a fúria do vento e a fúria do mar e a fúria começa a aumentar. E você começa a ouvir e sentir que as águas que estavam ali nas praias ao redor começam a aumentar e começam a entrar as casas e começam o mar a invadir todas as coisas. E já está ali em São Paulo, todos em São Paulo, começam a ouvir para a região de Campinas e a água começa a subir, subir cada vez mais e começa a chegar ali, aqui em Jundiaí, em todos os lados, e começa tudo a ficar inundado e as pessoas, você começa a ouvir que as pessoas estão em desespero. E as pessoas estão em desespero porque é um tempo de ir e as casas estão sendo inundadas pelas águas. E as coisas estão se perdendo tudo e elas não sabem o que faz. Já crianças estão sendo mortas, ferinhos estão sendo mortos, crianças já estão sendo mortas, pessoas irem e dá quem alerta e não tem mais o que fazer porque as águas estão chegando em campinas. Estão inundando os centros de campinas e estão chegando no quadro de vida e chegando na tua casa e chegando aonde você está e você não tem para onde correr, não tem para onde ir mais porque já entrou em tudo. Você começa a buscar um lugar mais alto, você começa e não tem mais lugar mais alto. Não tem onde ir, não tem o que fazer mais porque as águas aí mudou tudo. Quando você pensa que não já entrou na sua casa, já acabou com seus novos ensino, com a sua TV maravilhosa, com seus novos maravilhosos você comprou, tudo está debaixo d'água. E você agora luta só por uma coisa, sobreviver. Sobreviver é seu foco. Sobreviver agora é a sua meta. Sobreviver é a sua meta, mas você percebe que pessoas da sua família já foram, pessoas já foram, amigos já foram, pessoas da igreja já morreram, pessoas já conhecidas, já foram embora através da escura e da água, através da grande situação e grande problema de estar avançando sobre todo São Paulo. E você percebe que agora é subir em cima da casa, é fazer qualquer coisa, problema assim não está dando mais. e você pensa, o que eu vou fazer, como que vai ser, como que eu vou recuperar meu carro, como que eu vou recuperar meu carro, como que eu vou recuperar meu trabalho, como que eu vou recuperar tudo isso, o que que eu vou fazer? Não dá para enterrar a parede, não dá para enterrar a vida, não dá para enterrar mais nada. E é desespero, invade a sua vida, invade o meu coração. Igreja, acorda! Esse é o grito do Espírito Santo! Acorda! Sai do seu mundo! Tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo, que pessoas, irmão nosso, o Rio de Janeiro, tem pessoas morrendo, e muito mais vai acontecer no Brasil, Rio de Janeiro, outros lugares, Jesus está voltando. Aqui não é seu lugar, aqui não é seu conforto, ela é o céu. Ai, que cora! Ai, que cora! Que nada, sabe é? Que o nosso ingresso não está fazendo nada, e dizemos que temos o Espírito Santo, mas nem moramos, não sentimos nada, não sentimos nada, somos indiferentes, agora, porque foi a sua água na tua casa, você não perdeu família, você não perdeu amigo, você não perdeu nada ainda. o Espírito Santo nos convida a derramar lágrimas, a se arrepender dessa diferença, a parar de se preocupar com nós, com essas coisinhas. você não percebe, as coisas estão piorando e muito mais vai piorar. Acorda, igreja! Jesus disse, quando Jesus disse para Pedro, ele disse assim, postando a união, te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra te ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não permanecerão contra ela, e eu darei a chave do reino do céu, eu darei a chave do reino do céu, eu darei a chave do reino do céu, você tem a chave do reino do céu, e o que você está fazendo com essa chave? E aí, o Senhor disse, tudo que ligar a esta terra será ligado no céu, e tudo que desligar a esta terra será desligado no céu. O Senhor disse, Mateus, em verdade, eu consigo, que tudo o que queres na terra será ligado no céu, e tudo o que desenhares na terra será desenhado no céu. A nossa responsabilidade como igreja é ligar e desligar, é abençoar ou abençoar. O que eu digo acontece, o que eu falo acontece, o que eu tenho claro tem que acontecer. Jesus lutava no mar com os discípulos, e veio aquele dia, aquela vez, tem pescado de milho, e entraram no mar para destruir os discípulos, para matar os discípulos. Os discípulos desesperados fizeram o que fazer, mas eles lembraram que estava com Jesus. E eles foram buscar Jesus, o que Jesus fez? reemprendeu o vento e o mar, e se calou, ficou tudo em abundância. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Você é uma pessoa que lhe desliga, você é uma pessoa que tem a chave, eu tenho a chave na minha mão, eu sou igreja, você é igreja. Dobre o teu joelho, agora. Dobre o teu joelho, agora eu não estou brincadeira aqui. O Espírito Santo está aqui, e você vai dobrar teu joelho, e vai pedir para que o Senhor tenha misericórdia e os tevidas também. Misericórdia nesse país. Misericórdia do nosso país. Misericórdia no Rio Grande do Sul. Misericórdia naquelas vindas que é que o altar venha, que é saco e venha. Mas eu quero que você abra a tua boca. Abre a tua boca e comece a pedir perdão por não ter feito nada, por não ter orado um minuto, um minutinho, dizendo, Senhor, vai lá, Senhor, perdoa, Senhor, cuida, Senhor, que nós te ensinamos o temporal agora. Amado, eu preciso parar e falar algo para você rapidinho. nós colocamos profecias aqui do apóstolo Reginaldo Rolim, do pastor Washington Almeida, do apóstolo Edilson Pomini, do evangelista Rubens Gabriel, que falavam sobre isso no Rio Grande do Sul, missionária Cristina Maranhão. quando Deus fala, ele não está falando que é ele que está agindo e fazendo isso, às vezes sim, com a justiça dele por algumas situações, mas Deus é um Deus de amor, ele avisa o que vai acontecer, não é para mim você ficar olhando, não, esperando acontecer, mas é para orar, pedir Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos, tenha misericórdia daquele povo, do nosso povo, porque é o nosso país, é o nosso Brasil, não é simplesmente, olha só, olha que legal, aquele apóstolo falou, aconteceu, amados, eu prefiro, quando Deus me mostra alguma coisa, eu prefiro que não aconteça, eu oro, Deus tenha misericórdia, se for da tua vontade, tudo bem, mas protege nossos irmãos, tenha misericórdia, ajuda esse povo, sabe, eu prefiro que não aconteça, porque são coisas que às vezes vão acontecer e vidas vão ser perdidas, então a gente tem que prestar atenção nisso, vamos orar, aproveita para orar pelo Rio Grande do Sul, se você não fez isso ainda, faça isso agora, nós citamos isso agora, comece a falar, não fique esperando o outro falar, peça a minha Deus do Senhor, Pai, como igreja, eu me trouxe o Senhor, diante do Senhor, eu peço, perdão Pai, coloca em nós, meu Deus, faz vir a nossa mente, aquelas pessoas afogando, aquelas pessoas desesperadas, aquelas crianças morrendo afogadas, e quem ajuda, não tem como vir, ajuda, pessoas morrendo sem salvação, pessoas morrendo, Senhor, agora não mais com droga, não mais com prostituição, não mais com erro, mais com fúria, ah, Senhor, ah, Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação, ah, Senhor, vai, encontra-me, vai, vai, encontra-me, Senhor, vai, vai, encontro ao Deus, aos estados, Santa Catarina, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, todo lugar, Pai, aonde ainda não aconteceu, não vai acontecer, ah, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, nós te pedimos perdão, pela indiferença, nós pedimos perdão, meu Deus, eu peço perdão, como igreja, eu peço perdão, pela indiferença, eu peço perdão, eu perguntei aí, não é comigo, não é da minha casa, não é dos meus filhos, não é da minha vida, não tem que ter alcançado, nada disso, eu estou de boa, está tudo bem comigo, eu tenho uma casa legal, a saca não chegarão até a mim, essa situação não chegará até a mim, Pai, perdoa, perdoa a igreja, Pai, perdoa a igreja, perdoa o Senhor, perdoa a igreja, de não se preocupar, a Deus, a palavra diz que nós temos chave na mão, e nós usamos essa chave, olha, Pai, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, perdoa a tua igreja, Espírito Santo, perdoa a tua igreja, perdoa a indiferença, perdoa, Pai, tão tantas pessoas sofrendo, tão tantas pessoas gemendo, trabalharam a vida inteira, conquistaram e perderam tudo, mas se tem material, não tem problema, Senhor, porque tem pessoas perdendo vida, perdendo filho, perdendo esposa, perdendo marido, vendo pessoas morrerem, Pai, tem misericórdia, do Rio Grande do Sul, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, de Florianópolis, Santa Catarina, tem misericórdia, de nós, de São Paulo, Rio de Janeiro, Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, nós como igreja, como igreja, nós proibimos, a fúria do mar, a fúria do vento, a fúria da água, nós proibimos, como igreja, nós declaramos, sim, aquieta-te, aquieta-te, vento, aquieta-te, ah, Senhor, tem misericórdia sobre a nação, tem misericórdia sobre o Brasil, mesmo a sua misericórdia sobre a igreja, Pai, que a sua igreja desperte, que a sua igreja desperte, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, nós pedimos o teu perdão, nós pedimos a tua misericórdia, nós pedimos, Pai, que o Senhor tem misericórdia desse povo, salva o Brasil, liberta o Brasil, liberta as vidas, desperta a igreja, Pai, desperta a igreja, Espírito Santo, transforma, transforma o nosso coração endurecido, em carne, tira a arrogância, tira, Pai, tira, Pai, tira, Senhor, eu oro pela fé por essa igreja que eu estou à frente, eu peço a tua misericórdia sobre o meu, com esse povo, que esse povo não seja um povo omisso, um povo que não está nem aí, um povo de coração duro, um povo que acha que está tudo bem, por aí tem misericórdia nessa igreja, Pai, a palavra diz que o amor ia esfriar, que o amor não se esfriar no meu coração, que eu vejo quando vê, que eu sinta que o Senhor cede, que eu ouço que o Senhor ousa, fala comigo, que a minha boca saia a tua palavra, que a minha boca saia o que o Senhor quer, que a minha boca saia aquilo que está no teu coração, e o da teu coração está, arrependa, arrependei-vos, arrependei-vos da sua indiferença, arrependei-vos da sua falta de amor, arrependa a igreja, arrependa a igreja, arrependa a igreja, e a indiferença, ou o Espírito Santo, tire a indiferença de vós, tire, 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 tire. Pode ser levantar a igreja. Amém, amado? Eu quero passar para você, porque nós somos igreja, e a palavra de Deus diz o seguinte, diz assim, versículo 34 de Mateus 25, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, respondendo o rei lhes dirá. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Amado, o que eu quero fazer você pensar agora é que o que Deus está pedindo para que você faça é fazer o que a igreja foi chamada para fazer. Então eu quero deixar aqui um vídeo do apóstolo Eduardo Ribeiro a respeito do que ele conseguiu para estar fazendo lá no Rio Grande do Sul e ajudando aquela população. E você viu que a pastora Ivete falou de Rio de Janeiro e São Paulo e ore pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Ore, ore e ore. Feche atenção no que o apóstolo Eduardo Ribeiro vai falar. Pessoal, eu estou aqui para fazer um apelo emergente. Eu acredito que todos vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essas enchentes, pessoas já estão perdendo a vida, perderam a vida inteira, mas a própria vida está indo pelas águas. Eu morava nos Estados Unidos quando aconteceu o Katrina e isso me deixou incomodadíssimo. A nossa igreja local, ela pôde ajudar com alimentos, pôde ajudar com mantimentos, com roupas. Quando Katrina havia devastado várias áreas de New Orleans, Baton Rouge, cidades que foram devastadas, as pessoas perderam tudo. Havia um corpus boiando nas águas. Agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é para que a gente tape os nossos olhos. Está certo, nós vamos orar? Vamos orar? Sim. Mas precisamos fazer alguma coisa. É pensando nisso que eu conversei com um empresário que acabou me cedendo caminhões e também vans para que a gente possa estar levando doações para o Rio Grande do Sul neste momento. Então como é que vai funcionar essa campanha? Se você mora na região de Campinas, num raio de no máximo uma hora de distância, você pode entrar em contato comigo neste telefone aqui abaixo e nós vamos estar disponibilizando vans que vão buscar, sem custo algum, na tua casa, doações de roupas, em boas condições, sapatos em boas condições e cesta básica. Nós precisamos de cesta básica com alimentos não perecíveis. Se você quiser ajudar também através de doações no PIX, está aqui o número do PIX, é o CNPJ da nossa Escola Apostólica Profética. Quero deixar claro que nenhuma doação vai ser usada para pagar nenhum translado, gasolina, nada. Tudo isso já está incluso. Isso vai ser usado especificamente para doações. Nós não podemos tapar nossos olhos e deixar que tudo isso aconteça sem que a gente possa fazer alguma coisa. Eu preciso, eu quero e eu vou fazer algo. Aí, Amado, então você quer fazer algo? Você pode fazer. Você pode fazer se você estiver próximo da região de Campinas. Tem outras igrejas que também estão fazendo, procure. E se você for aqui da região do Padre Anchieta, a comunidade lá, a Cell Church, nós estaremos no culto da quarta-feira, sete e meia da noite. Você não precisa participar do culto. Ah, Anderson, eu não sou evangélico. Não tem problema, querido. Não precisa participar. Eu só estou falando aqui que a igreja vai estar aberta, porque vai ter gente nesse dia, nesse horário, recolhendo alimentos lá. Vai ter o culto, vai ter o pessoal recolhendo alimentos. Para juntar o máximo, além da própria igreja estar fazendo juntar o máximo, para que a gente possa pedir para o apóstolo Eduardo vir, para esse caminhão buscar e levar para o sul. Roupas em bom estado. Roupa que você usaria, não que você vai jogar fora. Eles não precisam de esmola. Eles precisam de amor. Não é lixo, não. Então, roupa boa, em bom estado, que você ainda usa, que você usaria em qualquer situação ali, para estar saindo, passeando. Roupas boas. Não é rasgada, não é ruim, não. Lembre-se, a gente tem que fazer a mal próximo como a nós mesmos. Se a gente não gostaria de receber algo ruim, então não faça isso pelo outro. Alimento não perecível, enlatados, pode levar, tá bom? Esse tipo de doação. Se você quer fazer esse tipo de doação de alimento e roupa, então a comunidade vai estar recolhendo também. Ou você pode falar direto com o apóstolo e ele vai estar mandando buscar direto na sua casa, tá? Ou conversa com o pessoal da tua igreja, faça essa campanha lá, junte o máximo que você puder e chame, que aí ele pega várias coisas de uma vez só. Vai lá para pegar uma calça. Poxa, aí às vezes a gasolina gastou mais do que o preço da calça. Então, não. Junta as igrejas, o pessoal aí, conversa. Não é tempo de ficar brincando e brigando por causa de placa de igreja, hein? Isso não é cristianismo. Então, vamos lá, tá bom? Amados, que Deus abençoe você. Eu tenho certeza que você vai ajudar, porque você é uma pessoa que tem um coração muito bom e ouviu o chamado da igreja, o chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo, para que você faça isso pelo povo do Sul. Deus te abençoe. Um forte abraço. e até um próximo vídeo.